DJ Willian Detona meu DJ Isso que é foda, né? Então vai! Beme no beat, só tráfico de Dene o chefe, de fé diferente do Z-West Na voz de um brega funk, Henrique MC As brogueirinha do Instagram, hoje brota na favela Todas gostosas e rabetuda e taquilapa de pepé Lucas fofo de trafica que ela fica a vontade Vai foder gostoso na lombra do par Mulher tão vem foder, para de quarto jogando pra tropa Pode brotar na favela, vem com a amiguinha gostosa Toma, toma piru na checa dos trafica aqui da loja Eles te pegam, socam em mim, faz você te apaixonar Só por sopa, o adracheca Porradeiro na xereca No capo, fofo de trafica que nós fica a vontade Desce o uísque, bala e lança pra tropa ficar suave Vai comer a minha jota putaria a noite inteira No capo, fofo de trafica que hoje eu vou dar você Eles te pegam, soca firme, faz você se apaixonar Só por sopa, o adracheca Não adianta falar mal, não adianta dar xilique É o BM no beat, o maior traficante de hit Aceita, meu amor, tá meu bem As brogueirinhas do Instagram hoje brotam na favela Todas gostosas e rabetuda e taquilapa de pé pé Luca fofo de trafica que ela fica à vontade Vai foder gostoso na lombra do cara Boletão vem foder, para de quatro jogando pra tropa Pode brotar na favela, vem com amiguinha gostosa Toma, toma, piru na tcheca dos trafica aqui da loja Eles te pegam, toca firme e faz você se apaixonar Só porra da tcheca, só porra da tcheca Porradeiro na xereca, porra deiro na xereca Luca fofo de trafica que nós fica à vontade Desce o whisky, bala e lança pra tropa Fica suave, vai comer a minha jota putaria A noite inteira no campo, porra de trafica Que hoje eu vou dar você trafica Eles te pegam, toca firme e faz você se apaixonar Só porra da tcheca, só porra da tcheca Não adianta falar mal, não adianta dar xilique É o BM no beat, o maior traficante de hit Aceita, meu amor, tá meu bem?